Aconteceu ontem, primeiro dia de audiência sobre a morte do jogador Hugo Vinícius Pedrosa, de 19 anos, em sete quedas. Ele foi assassinado a tiros há oito meses e esquartejado em um crime que acabou chocando o Mato Grosso do Sul. Teve bastante repercussão, nacional inclusive. O Ministério Público acredita que a ex-namorada Rúbia Joyce de Oliveira, Luviseto, de 21 anos, tramou o crime ao levar o Danilo Alves Vieira da Silva, de 29 anos, com quem passou a se relacionar depois de Hugo romper com ela. Além dos dois, um amigo de Rúbia, identificado como Cleiton Torres Bobeto, é acusado de ocultação de cadáver. A mãe da jovem, Noemi Matos Oliveira, e o padraço, Patrick Eduardo do Nascimento, também respondem por fraude processual, já que, durante as investigações, os dois mentiram, dizendo que Rúbia estava com ele. Álibi que depois foi derrubado ali em confronto com os depoimentos. A audiência teve depoimento dos policiais envolvidos na investigação da morte do rapaz. Então, está aí. Foram ouvidos e a polícia vem desdobrando o caso, trazendo as investigações da polícia. E ficam os nossos sentimentos aqui para os familiares e para os amigos da vítima. Esse crime que aconteceu em Sete Quedas e tomou uma repercussão muito grande. O que é que está escrito aí? Para onde nós vamos? A delegada? Tá. Nós vamos falar, então, agora com a delegada sobre este caso, né? Certo. A Lucélia Constantino, que é a delegada que está acompanhando este caso. Lucélia, muito bom dia para você. Me escuta bem? Peraí que desculpa aqui. Oi, bom dia. Oi, Lucélia. Me escuta bem, né? Isso, sim. Tá certo. Lucélia, muito obrigado por falar com a nossa equipe, com o nosso programa aqui, para a gente falar um pouquinho sobre este caso. O que você pode trazer de atualização para quem está em casa nos acompanhando? Bom dia. Onto participei da audiência. Foram feitas perguntas do Ministério Público, do promotor. Também algumas perguntas do advogado da Rúbia e do Danilo. A audiência foi... A minha oitiva foi rápida e segue hoje ainda outras audiências. Alguns policiais civis irão participar hoje da audiência. Então, está em prâmite a audiência durante três dias. Certo. Qual foi o real motivo deste crime? Já tem um apontamento preciso sobre o que teria motivado este crime? Chegaram a dizer alguma coisa? Não, ainda não tem, né? Oitiva do Danilo, né? Nós abordamos oitiva do Danilo. Até o presente momento não teve manifestação. Não sabemos o que ele vai alegar. Mas, a princípio, foi a dinâmica do crime. O Danilo e a Rúbia estavam na casa deles. O Hugo chegou e eles acabaram cometendo esse crime cruel. Certo. Aí, a investigação se deu na linha ali. Nós já tínhamos ouvido a Rubio e o Danilo. Só que eles mentiram na versão deles. Só que após, através de imagem de câmara de segurança, nós conseguimos verificar que a versão deles havia sido inventada, né? E a partir daí, nós fomos atrás deles, só que já não a encontramos. Só depois de algum tempo que a Rúbia foi se apresentar. Mas, através das câmaras de segurança, foi o primeiro passo ali na linha da autoria. Certo. A polícia tem previsão aí, né? A senhora que está acompanhando o caso nessa investigação. Existe uma previsão de conclusão, né? Deste inquérito policial, dessas investigações aí. Ou este é um caso que deve demorar um pouco para ser bem esclarecido aí, para ir para julgamento? Olha, o inquérito policial já está nas mãos do Ministério Público, né? E agora é com o Judiciário. Agora, o juiz é que está dando continuidade, né? Está presidindo. Os próximos passos agora foram dados pelo juiz. Estamos aguardando. Certo. Olha, doutora, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco, né? A gente sempre tem esses casos de grande repercussão. Nós gostamos muito de falar com as autoridades policiais, porque são eles que estão ali na ponta, né? Para trazer ali o esclarecimento, elucidar os crimes, né? Por mais complexos que possam parecer, a gente sabe que a Polícia Civil, ela está preparada com bons profissionais e que tem demonstrado, né? Em todo o estado de Mato Grosso do Sul, uma resposta rápida, uma resposta precisa e efetiva, né? Dos crimes que vêm acontecendo aqui no nosso estado. Eu quero parabenizar a senhora pelo trabalho que vem desenvolvendo aí. Obrigada. Junto com a sua equipe, tá? E a gente sempre coloca à disposição aqui o nosso programa, sempre que precisar, qualquer atualização, qualquer novidade, qualquer caso que possa repercutir de forma forte na sua região, doutora. Nossa produção está sempre à disposição para conversar com vocês aí. Entrega um abraço a toda a sua equipe mais uma vez, tá bom? Muito obrigada, agradeço. Tá certo. Tá aí, ó, a Lucélia Constantino, né? Que é delegada de Sete Quedas, falando com a gente ao vivo aqui para trazer esclarecimentos sobre este caso, né? Que aconteceu ali, a morte desse jogador, né? Que foi, infelizmente, foi esquartejado e a polícia vem trazendo, realizou o seu inquérito policial e trazendo todas as informações.